Pai nosso do céu, salto é o Teu nome, Teu reino, buscamos, Tua vontade seja feia. Na terra como é, nos céus desde o céu descer. Na terra como é, nos céus desde o céu descer. Pai nosso do céu, salto é o Teu nome. Teu reino, buscamos, Tua vontade seja feia. Na terra como é, nos céus desde o céu descer. Na terra como é, nos céus desde o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o Reino, o Teu poder é Tu. É a glória pra sempre, amém. Teu é o Reino, o Teu poder é Tu. É a glória pra sempre, amém. Teu é o Reino, o Teu poder é Tu. É a glória pra sempre, amém. Teu é o Reino, o Teu poder é Tu. É a glória pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém.